Mulher menstruada é um azar da porra, meu irmão. Já marquei logo pra hoje, que é? A gente jogou o campeonato com a pã, mulher menstruada, meu irmão, a gente perdeu, só levou, foi tiro, velho. Asa miserável. Eu pensei, vamos pegar a caçada aqui, vamos pegar a caçada aqui. Bora. Você sabia, Alice, que a mulher menstruada subiu em uma árvore, árvore seca? Ah, é? É, porra. Eu nunca pensei não, em árvore eu não subo não. Não suba não, é isso mesmo, senão você vai acabar com o sistema. Não suba não, não suba não, não suba não.